O que a gente vai fazer hoje, Pierre? A gente vai comemorar que os meus inscritos da Picasso do canal do YouTube. Bota a cereja do bolo, mano. Jackass. Eu fico no meio. Eu fico no meio. Tá suave? Eu fico no meio. Não, mano. Para com essa porra. O estilhaço vem, moleque. Estilhaço de bolo, foda-se, caralho. E de plástico também? Não, 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 não. A gente tem que parecer inabalável. Inabalável é o caralho, moleque. Foda-se, faz parte. Aí, dá pra ser. Inabalável é o caralho, pula. Você está dizendo isso tudo? Como é que tem? Bate baralho. Bate o quê? Bate o que? Tá, estilhaço no olho pode, mas... Som não, né? Só um pouco. Esquitista, fiz esquitista. Esse moleque trans é de suíte. Moleque, sabe por aí? Vai ser caracuda. Toda, viu? Eu acho que era geral se jogar pra trás, pra que você tivesse vindo uma onda. Eu acho que era geral. Isso não, isso sobra a sua ideia horrível. Caralho, moleque. Você vai cair? Tá, pera aí, calma aí, calma aí. Fica mais... TIAGO 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 Eu queria muito agradecer a vocês, chegam mil inscritos, é isso. Valeu galera, mil inscritos, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês, eu quero falar que foi por causa de vocês que a gente tá fazendo isso, então se inscreva no canal, passe pros amigos e compartilhe, muito obrigado. E aí galera, porra mil inscritos, caralho, chegamos nessa meta aí. Eita porra, mil inscritos, caralho. Muita fé, muita fé, pega mil. Muito obrigado. Parabéns aí ao Picasso Parkour, pelos mil inscritos, muito obrigado. Aqui galera, eu quero falar que quando chegar a 10 mil a gente vai explodir com a dinamite do rodilho de carne. Ah, moleque, moleque, porra! E aí 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 E aí